Ao exterminar Marielle, não exterminou nossos sonhos, não exterminou a nossa luta, não exterminou as nossas ações. Nós somos moradoras de favela, e ser moradora de favela é ver todos os dias uma mulher negra, um menino negro, um homem negro ser exterminado. A gente fica assim afrontada porque era uma militante, militávamos nos direitos humanos, militávamos nas mulheres negras, do povo negro em geral, da juventude negra que está sofrendo o genocídio no Rio de Janeiro, e perdemos mais uma bomba atente. Não ao genocídio da juventude negra, não ao genocídio do povo trabalhador negro, e nesta terra ancestral, salvador, em que a cada passo que vamos vemos o sangue do povo negro derramado nesta terra, nós hoje estamos saturados de tamanha justiça. Marielle vive, Marielle é um símbolo, nosso lugar é um lugar de centro da política, um lugar de empoderamento, um lugar em que nós temos que sim estar juntas em nome de nós, em nome de Dandara, em nome de nossos ancestrais e das nossas mulheres, que sem elas nós não estaremos aqui.